Esse é o Ancapsu e a gente vai falar sobre a lei das estatais que está sendo votada agora no STF e de fato não vai precisar nem o Congresso mudar ela. O STF já está decidindo que ela é inconstitucional, não pode exigir a desincompatibilização lá do caso do Mercadante, que ele estava lá na campanha do PT e agora está no BNDES, esse tipo de coisa não pode ser exigido porque isso fere a isonomia. As pessoas têm o direito de participar do governo, todas elas, você não pode excluir alguém de um cargo no governo porque ele faz parte de um partido. É uma coisa bastante complicada essa decisão e eu antevejo muitos problemas. Vamos entender o que foi o argumento aqui do Lewandowski, como é que está encaminhando essa coisa. Essa notícia foi sugerida por Tchepático, Pítero Torgordo, Deus do Litrão e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E só para mostrar para vocês, não tem nada a ver com o tema aqui, mas chegou a minha canequinha da Bolsonaro Store. Nosso sonho é seguir mais vivo do que nunca. É Dudu Bolsonaro ganhando dinheiro, cara. É isso aí, né? Enfim, vamos ao assunto aqui, né? Bom, o Rogério Marinho protocolou na PGR uma representação contra a nomeação do Aloysio Mercadante, na presidência do BNDES, por violar as leis das estatais. O que ele está dizendo? Lá na lei das estatais diz que você não pode nomear alguém que estivesse envolvido em partido político nos últimos 36 meses. O objetivo disso é claro. É porque acontecia na época do Lula de você ter uma negociação política enorme ali, entrar um monte de gente política nessas estatais, e aí fazia-se a roubalheira que todo mundo viu acontecer aqui na época do Lula, né? Então, era justamente para evitar isso. E funcionou até o Lula voltar, né? Ou seja, o pessoal estava com muita sede, estava com muita fome, muita vontade de roubar, então agora jogaram tudo para o alto, essa proteção. É incrível o quanto o Brasil voltou 20 anos para trás em uma eleição. O Brasil voltou 20 anos para o passado, né? Enfim, agora, o problema é esse. Ele está protocolando isso na PGR, mas aparentemente isso vai cair, essa questão da lei das estatais. Começou o julgamento da inconstitucionalidade dessa lei. Havia uma ação do PCdoB questionando a inconstitucionalidade, e aí ele estava parado lá no Supremo. O Supremo, assim, por um acaso, não tinha nada a ver com o Lula ter ganho, nada a ver com o Lula não ter conseguido aprovar a mudança da lei no Congresso, nada a ver com nada. Mas aí eles resolveram pegar e votar essa decisão, né? E o voto do Lewandowski, qual que você acha que foi? Diz aí, imagina aí qual que você acha que foi o voto do Lewandowski, né? Pois é, exatamente. Ele disse que isso fere o princípio da isonomia, porque as pessoas não podem ser discriminadas simplesmente porque elas estavam em partidos e coisa e tal. Então, tem que acabar. Aquele artigo que diz que não pode, que precisa, que não pode indicar político para estatal, não vale. Pode indicar à vontade. O presidente manda, valeu só para Temer e Bolsonaro. Agora que votou à esquerda, pode indicar quem quiser agora, não tem problema, pode ser o ladrão que for, né? E o que ele fala aqui é justamente isso, que a questão é a isonomia, porque você só pode impor parâmetros de natureza técnica ou profissional com vistas a garantir a boa gestão das empresas. O problema todo é o seguinte, incompatibilidade, você ter histórico pregresso de atividade, isso é um fator técnico também evidente. Até bancos comerciais fazem isso, até empresas comerciais, empresas particulares fazem isso. Não aceitam contratar pessoas que tiveram uma ligação com outra empresa. Por quê? Porque isso pode dar problema, né? Exatamente esse é o fundo da coisa. E aí o curioso, se você pegar aqui a decisão dele, ele levanta aqui um livro escrito por Alexandre Santos de Aragão que pondera o seguinte, na verdade foi uma decisão, esse cara aqui deve ser algum juiz aí em algum lugar. Mesmo técnicos muito competentes e empregados de carreira estatal podem ser instrumentalizados por interesses subalternos externos, como foi o caso, por exemplo, do que aconteceu na Petrobras, conforme revelado pela Operação Lava Jato, em que os empregados responsáveis pelos atos apurados eram todos técnicos de carreira. Sim, a Petrobras só coloca na diretoria técnicos de carreira. O problema é que a gente não está falando de diretoria, que a gente está falando da presidência, do topo, o conselho e a presidência. E aí você está colocando políticos nessa posição, são esses políticos que vão escolher a dedo os funcionários de carreira que serão promovidos. E lógico, dentro de toda empresa, tem funcionários de carreiras e funcionários de carreira. Tem um funcionário de carreira que é realmente um cara técnico, coisa e tal, e tem um funcionário de carreira que já tem alguma tendência política, já está ali no jogo, no oba-oba, já é amigo de não sei quem lá, e daí você consegue puxar esse cara para fazer a maldade. Então, esse argumento que ele colocou aqui, que a nova lei das estatais não teria efeito na Petrobras, segundo disse o Globo em 2016 e coisa e tal, não, eles estão vendo a coisa errada. É lógico que a lei teria efeito. Por quê? Porque o Gabrieli, era o nome do cara que era o presidente da Petrobras na época do Lula? Agora eu esqueci. Ainda bem que eu esqueci o nome de corrupto, é sempre bom. Mas é um ex-sindicalista que o Lula colocou na presidência da Petrobras na época, e esse cara que agilizou todo o esquema do Petrolão lá. E lógico, ele estando lá na presidência, tendo o conselho de administração servindo a ele, e aí esse pessoal, na hora de promover técnicos de carreira para as funções importantes, já promovia aquele pessoal que estava afinado com eles. No momento que você bota o comando da empresa, é o que faz a diferença, né? Mesmo dentro do corpo técnico, ele vai achar alguém que seja mais do lado da esquerda, ou do lado da direita, ou o que quer que seja, né? Então o que ele está dizendo aqui, no voto dele, é que essa lei das estatais não resolve nada, e cria essa isonomia, fere a isonomia. A isonomia diz que o governo não pode impedir que alguém chegue ao serviço público, ou a algum cargo no Estado, em função de sua filiação política, gênero, raça, esse tipo de coisa e tal. Só que o problema é esse, né? A questão aqui não é a filiação política, é o fato do cara ser político em si, dele estar envolvido com a campanha, né? Enfim, é trágico esse voto dele aqui. Infelizmente, eu acho que vai preponderar isso daqui, tá? Já era, o STF vai acabar com a lei das estatais. É aquele negócio, né? O pessoal quer roubar. Esse governo é um governo que veio pra roubar. É o que eles estão fazendo aí. Enfim. E o mais surpreendente é que o Aras, o Aras eu não sei se ele se vendeu nessa história, o que que houve, mas ficou feio o seu Aras. Ele, antes, a PGR dizia que não via vícios na questão da lei das estatais, mas alguém deu alguma coisa pro Aras aí, Aras ganhou algum presente nessa história do Lula, que ele mudou de posição e agora diz que é, tem razão, fere a isonomia. Não pode não, tem que ser inconstitucional mesmo a lei das estatais, né? Eu quero saber aí qual que foi essa negociação por trás dos panos aí, quem ganhou o quê nessa história, porque, sinceramente, não tem lógica nenhuma. O ponto aqui é óbvio e claro. A lei surgiu exatamente por conta da corrupção desenfreada do PT. E a gente vê aqui aquele exemplo que eu falo pra vocês, né? A ideia é justamente impedir que a Petrobras fosse novamente usada para roubalheira e coisa e tal, tirando políticos de lá. E aí vem aquele princípio que eu sempre falo pra vocês. Lei é só um pedaço de papel rabiscado. Ela pode ser usada pelo governo para te ferir, né? Porque você não tem poder. Mas o governo tem a violência do lado dele. Então ele usa... Ah, tá vendo aqui? Você está ferindo esse pedacinho de papel que eu rabisquei aqui. Mas nunca, nunca uma lei consegue, de fato, gerar um direito ou garantir um limite para o governo. Porque no final das contas o governo, quando vê o limite, ele fala Ah, não, inconstitucional, não pode. Ele dá o jeito, faz a negociata. Ah, mas tem a justiça, a justiça é neutra, ela vai olhar e coisa e tal. Ah, vai? É, pois é. Então, no final das contas, é isso daí. Está sendo votada a lei das estatais. E eu, eu não sei. Ela não tem o resultado. Foi só um voto por enquanto. E o PGR que mudou de opinião. É, vamos ver o que vai sair disso daí. Eu não estou otimista. Eu acho que a lei das estatais foi pro saco. É morta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti